Fala galera, aqui é o Avante e sejam bem-vindos a Short Riding, o joguinho que você precisa sobreviver a fases super mortais, cara. Mano, a coisa mais fácil do mundo é você morrer nesse joguinho. E você tem a ajuda de uma bicicleta que pode te ajudar e pode também te atrapalhar. Deixa o like, se inscreve no canal, bora jogar a primeira fase e ver se a gente consegue sobreviver. Mas antes disso, olha isso cara, eu começo com esse carinha aqui com essa barbinha esquisita, esse cabelo com esse rabo de cavalo aí que tá muito estranho. E depois, ó, eu consigo desbloquear outras skins madeironas, hein? Ei, mano, tem que pagar? Ei, então eu não vou desbloquear é nada. Bora lá, bora jogar na primeira fase. Tá bom, beleza, aqui pula e aqui anda. Tá certo. Apertou aqui em cima, montei na bike. Que isso? Calma, é só acelerar e eu vou cair de boca. Parou. Nossa, olha essa lâmina, mano. Se eu passar ali, é a... Ei, abo, você é ruim, hein, mano? Fui passar ali e já me lasquei, né? Vamos montar na bike e agora vamos com tudo. Que isso, velho? Você vai cair toda vez, mano? Toda vez você vai ter que cair? Calma. Calma, calma. Calma, calma. Agora foi. Acelerou, bom demais, consegui passar. É isso, mano. Nossa. O problema é cair e morrer aqui, né? Morrer. Cara, sorte que ele não morre caindo de lugares altos de cabeça no chão. E a cabeça é indestrutível, né, cara? Eu só morro com os obstáculos do jogo. Olha lá. Vamos lá. Pare. Beleza, parei. Foi. Cuidado. Passei por pouco. Duas estrelas. Cuidado. Calma. Acelerou e passou. Boa demais. Morri. É isso, velho. Ficar caindo toda hora é complicado, né? Tem que ter uma mala. Beleza. E aqui? Bati aqui. E é isso, mano. Explodiu tudo. Pega a última estrelinha. Boa demais. Três estrelas na primeira fase. Acelerou e foi. Consegui passar. Caí. Boa, But. Que isso, cara? Você não vai conseguir passar disso aqui nunca, mano. Vamos. Ih, rapaz. Acelerou. Ó, eu preciso pegar bastante impulso. E agora? Vai com tudo. Passei. Boa demais. Perigo. Para. Foi. Acelerou. Levei na cabeça, mas não morri. E agora, velho? Nossa. Calma aí. É. E foi. Com tudo. Boa demais. Perdi uma roda. Nossa, olha aí agora. Ih, não morri. Desmonta. Vou ter que ir sem a bike. Olha onde está a roda, mano. Que isso? Perdi a roda, mano. Vamos lá, amiguinho. Mano, se eu bater ali, eu morro. O que eu faço? Olha, baixei. Descobri como abaixa do nada. Boa demais. Mais três estrelas, segundo level completo. Bora para a terceira fase, mano. Ó, vocês estão vendo que está ficando super difícil. Então já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. Bora lá. Bora para a terceira fase. Rápido. Então tem que ser rápido. Nossa, está vindo a pedra. Por que essa pedra está batendo em mim? Nossa, quase que não morri. Que isso, cara? Ah, ac... Caraca, velho. Ele arrebentou com tudo na minha cabeça, mano. Vai, acelera. Vamos com tudo. Agora aqui que lasca, né? Boa demais. Caraca, velho. E agora? Boa, vai cair. Ih, mano. Monta na bike, cara. Acelerou. Oi. E agora, mano? Com o cara para frente. Vai, vai. Boa. E agora? Que isso, mano? Me levei uma flechada. E agora? Nossa. Acelerou. Acelera, acelera. Aí foi. Passei, mano. Que isso? Agora acelera com tudo. E boa demais. Terceiro level completo. Nossa, mas tem um milhão de fase, cara. Vamos jogar a corda fase. Olha só. Não é mais uma bike? É um monociclo? Nem sei o que é isso. Não ia dar para pular. Nem sabia que dava para pular. Boa demais. Acelerou. Que isso? Pulo. Que isso, mano? Caraca. Caraca, velho. Vi nem pedacinho. Vai, Abut. Vai querer pisar nas coisas, mano? Se lascou, né? Beleza? Então agora tem que pular. É... Devagar. Beleza. Bem devagarzinho. Pulou. Pegou a estrelinha. Olha só. Não é que tinha uma estrelinha aqui, cara? Olha. Bem no fundinho. E agora? Nossa. Que isso, velho? Aí, ó. Pare. Nossa, acelerou. Morri. Quase, mano. Que isso? Ô, louco, mano. É um elevador? Sairei. O que acontece se vir aqui? Olha, cara. Achei um lugar maneirão aqui, mas eu morri. Que isso, mano? Cai tudo. Cai tudo de novo, cara. Nunca mais consigo subir. Vamos, cara. Cuidado. Pulou de novo. Parou. Acelerou. E vamos subir novamente no elevador. Boa. Boa. E boa. Consegui. Estrelinha finalizando a quarta fase, hein? Deixa o like e se inscreva no canal. E bora lá continuar. Bora pra quinta fase, hein? Ó, entramos num outro nível aqui, mano. Quinta fase. Que isso? Olha só, cara. Tinha um machado ali. Caída livre. Que isso, mano? Que isso, cara? É gol. Então é pra errar. Nossa. Que isso, mano? Ô, uma navalha. Nossa. Mas agora é... Calma, eu preciso correr. E pular. Levei. Tô vivo ainda, mano. Tô vivo ainda. Mano, não sei o que é isso, velho. Caraca. Que joguinho intenso, cara. Nossa, levei uma machadada, mano. Olha isso. Vamos lá. Acelerou. Vamos trazer lá ali. Explodir, mano. Olha o machado nas minhas costas, mano. A gente vai descobrindo as coisas do jogo, né, cara? Então eu não posso relar ali, ó. Ali explode, cara. Enquanto isso, tô subindo aqui no elevador com um super machado nas costas, né, cara? Pensa num joguinho besta, né? Pô, é bem facinho. O que é isso? O que é isso, mano? Olha só. E agora? Cai com tudo. Não. Não. Calma aí, mano. Eu preciso pegar aqui, ó. E agora, cara? Vocês tão vendo que tem uma estrelinha ali? Como que eu vou pegar ela? Peguei. Consegui pegar. Nossa, mano. É isso? Vai fora, rapaz. Pare. Acelera. Nossa. Caraca, nem sei como que eu passei, mano. Acelerou e foi, hein? Boa demais. Peguei a última estrelinha e consegui terminar a fase 5. Mano, bora jogar só mais a fase 6 e daí a gente continua no próximo vídeo. Bora lá. Última fase. Fase 6, cara. Fase da cabeça de jacaré, hein? O que é isso? Ô, rapaz. Jacarezão, hein, cara? Olha isso, mano. Passou e sobreviveu. Boa demais. Eu tenho que pular, né? Nossa, tá vindo atrás de mim. Ih, mano. Nossa, cara. Se eu desviar? Ah, ela veio atrás. Então, me lascou. Vamos lá. E não, cara. O tempo é... O que é isso, mano? O que é isso, Abut? O que é isso, Abut? Que besta, velho. E acabou minhas vidas. Parabéns, cara. Você conseguiu acabar com as tuas vidas, mano? Mas, galera, é o seguinte. Olha isso, cara. O jogo tem 40 fases, mano. Caraca. Galera, é o seguinte. Se você gostou deste vídeo, madeirão. Se você curtiu ver o nosso amigão aqui, levar umas machadadas na cabeça, umas espinhadas nas costas, umas flechadas na bunda, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e... Tchau!